A Secretaria de Segurança anunciou hoje um investimento de 45 milhões de reais em radiocomunicadores para a polícia do Piauí. Foi durante a solenidade de inauguração da reforma e ampliação do 13º Batalhão da PM, que fica na região da Santa Maria da Codipe. A Lídia Brito foi por lá. O secretário de Segurança Pública, Chico Lucas, conduziu a solenidade de inauguração da reforma e ampliação do 13º Batalhão da Polícia Militar do Piauí, no bairro Santa Maria da Codipe, zona norte da capital. A obra passa pela construção de um banheiro feminino, reivindicação antiga das mulheres que compõem o batalhão. As melhorias na estrutura estão relacionadas à ampliação do batalhão, que favoreceu com a construção de um banheiro feminino, que já era um pleito, já bem antigo, com a estrutura que tem agora. Isso beneficiou. E também com a pintura aqui da nossa unidade. Isso traz uma melhoria até na autoestima, na motivação dos profissionais que aqui servem. E a gente pode receber melhor a população. Investimentos têm o objetivo de melhorar a infraestrutura e garantir a dignidade do trabalho das tropas. O Piauí tem hoje mais de 170 GPMs e 40 batalhões da Polícia Militar. Todos eles deverão receber investimentos na melhoria da infraestrutura. Primeiro, uma melhoria na infraestrutura da Polícia Militar, para dar dignidade à nossa tropa, melhores condições de trabalho e assim receber também as demandas da população. Receber melhor o povo que procura o serviço da polícia e com essa dignidade da tropa, essa melhoria da infraestrutura, a tropa pode prestar um melhor serviço. Durante a solenidade, o secretário de segurança anunciou o investimento de 45 milhões para a compra de rádios comunicadores. O governador Rafael, a gente vai anunciar em breve, fez um grande investimento na polícia e em breve nós vamos equipar todos os batalhões, todos os veículos e todos os policiais com rádio comunicador. Então, só esse investimento de rádio, ele vai gerar na casa de 45 milhões de reais, justamente porque é um rádio digital que concilia comunicação com localização, integrando também com a televigilância para que a gente tenha segurança. Então, o governador Rafael colocou como prioridade número um a segurança pública e a PM, com certeza, está entre as prioridades do governo do estado. A Secretaria de Segurança Pública busca parceria com a Secretaria de Justiça para adequar o sistema penitenciário à política de combate às facções criminosas. As forças de segurança no Piauí, elas trabalham em perfeita harmonia, sempre, certo? Nós temos aperfeiçoado cada dia, né? Mas, assim, nós não temos nenhuma dificuldade aqui, nem de diálogo, nem de relação com a Secretaria de Segurança, com a Polícia Civil, com a nossa gloriosa Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiro. Nós trabalhamos irmanados aqui com o objetivo único de servir à população do estado do Piauí, certo? Nós temos, sim, problemas em todo o sistema e a gente não pode deixar de falar de forma bem transparente. Nós temos presídios superlotados, mas nós temos também um governador determinado, certo? A abrir novas vagas no sistema, a reformar a grande parte das nossas unidades, como já tem autorizado.